A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A Prefeitura de Camacuã cancelou a realização do primeiro encontro regional de bandas que seria realizado neste domingo 2 de setembro no município. O evento seria realizado na Praça Zeca Neto. De acordo com o Secretário Municipal da Cultura, Turismo, Lazer, Desporto e Juventude, Mário Garcia, o cancelamento ocorre em função da previsão de fortes chuvas para o final de semana. Uma nova data deve ser anunciada em breve para o encontro. O aumento das estimativas de inflação fez o governo revisar para cima o valor do salário mínimo para o próximo ano. A proposta do Orçamento Geral da União para 2019, enviada ao Congresso Nacional, fixou em R$ 1.006 o salário mínimo para o primeiro ano do próximo governo. O preço médio do óleo diesel nas refinarias da Petrobras em todo o país estão, desde hoje, 13,03% mais caro. Com o aumento, o preço do diesel passou de R$ 2,031 para R$ 2,296. O aumento acontece um dia após a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ter aumentado a nova tabela com os preços de referência para a comercialização do diesel nas diversas regiões do país. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com